A inspeção geral da administração do Estado flagrou, na noite desta quarta-feira, no Luena, um funcionário do Banco de Poupaça e Crédito, com 140 mil quanzas, cobrados ilicitamente a clientes, no ato de levantamento de seus ordenados. O facto ocorreu no balcão da agência Seidomingas, localizada no centro urbano do Luena, quando técnicos da IGAI receberam denúncias anônimas por via telefônica, permitindo a detenção do referido balconista. Em declarações à imprensa, o delegado provincial da IGAI, José Amandio, disse que o acusado supostamente orientava os efetivos de segurança do banco, que também se encontram detidos, a receberem bilhetes de identidade dos clientes, preenchendo talões de levantamento e tratamento de cartões multicachas. O que eles fazem aqui, praticamente, é cobrar por um trabalho que eles devem fazer. Ou seja, o banco permite que as pessoas devem levantar seus valores e eles criaram uma burocracia que faz com que as pessoas, para além da comissão exigida pelo banco, eles vêm a tirar outras comissões, muito além daquilo que o banco autoriza. Nós estamos a ver que os intermediários, por causa da enchente que se constata nos balcões do BPC, eles utilizam esses intermediários, que são jovens que ficam aqui por fora, a fazer a recolha dos documentos. Para quem tem a pressa ou tem a necessidade de levantar o seu montante, eles fazem essa interligação com os balconistas, que, por sua vez, facilitam esse processo e ambas as partes saem com algumas comissões. A IGAI aprendeu no local do crime 13 bilhetes de identidade e 12 talões de levantamento de valores, prometendo realizar outras diligências para apurar a possível participação de mais autores na prática do refri do crime. Vamos apurar, até agora, e que conseguimos flagrar com o resultado deste trabalho que eles vão fazendo, foi apenas um, mas vamos fazer esse trabalho de apuramento para podermos verificar outros envolvidos nesse mesmo crime. Desde que foi institucionalizado em 2021 no Moxico, este é o quinto ato de detenção em flagrante que a IGAI efetuou, depois de um funcionário de ataque, entretanto ilibado pela PGR, de outros envolvendo funcionários do setor das águas. A IGAI deteve, igualmente, o funcionário da Administração Municipal dos Luchazes, por desvio de combustível e o enfermeiro colocado na secção de cirurgia do Hospital Geral do Moxico, por suposto desvio de elevadas quantidades de medicamentos, todos as contas com a justiça. Música Música